E aí galera, beleza? Galera, começando mais um vídeo aqui Hoje nós vamos lá no encontro do Danilo Alves Que ele tá organizando lá no Polo Lava a nave aqui pra ficar daquele modelo Pra gente ir pro encontro bonitinho Vou filmar lá pra você Vamos lavar a saveira agora E aí galera, nave limpa Prontinha pro evento Aí ó A bicha tá brilhando mais que diamante É o diamante vermelho Aí galera, nave limpa Zerada Agora é só partir pro evento Ó Zerada Agora dá gosto de novo de andar na danada Valeu galera, agora nós nos encontramos lá no evento Valeu Até daqui a pouco Cara, chegamos aqui no encontro agora Eu e meu amigo desejou esse filme Meu cunhado aqui ó Estamos juntos Fazendo o cobertinho da gente aqui ó Dá um giro, dá um giro, dá um giro Ó Ó o giro aqui Ó Ó a saveira Ó Vira pro outro lado Vira pro outro lado Vira pro outro lado Tá voltado aqui o sué que tá todo raio Vira pra cá Vira pra cá Cadê os carros ali? Ó os carros aqui no metáculo aqui atrás Só chegando galera Galera, cola aí ó Só carro topo Só grassinho Boa aninha Falou Aqui ó galera Salve A saveira mais topo do Goiânia Galera, cola cola Ó o Danilo Ó Ali ó Só na entrega de adesivo Vinícius Cavalcante Vocês conhecem a minha dama de vermelho aí né? Vá lá em baixo Vinícius Cavalcante Vá lá em baixo Já pia Choga o mudão na boca Morena Rui ria Choga o mudão na boca Caralha, tamo aqui no encontro galera Olha só a nave Com o Danilo Alves O lotado daquele modelo A Beldubby A Beldubby O lotado daquele modelo A Beldubby 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 Música E aí Esse áudio aí Não dá pra fazer outro Mindfilever, você tá louco Aí é máquina Se o senhor só não for muito bom É melhor não continuar escutando essa Deixa calhar Deixa calhar Deixa calhar Deixa calhar Deixa calhar Deixa eu dar uma peixe Verão da nossa vida A nossa tadinha A nossa maluca A gente ouviu que o senhor não está mal Hoje eu quero ver Deixa calhar Deixa calhar Deixa calhar Deixa calhar Deixa calhar Deixa calhar Saquala pro GG Até ficar cansado Música Bora com o sagrado Os carros baixos Nós vamos sair É nóis Olha a movileta do cara Música 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 Tchau, tchau.